Boa noite a todos e a todas, Andréia, Saúde, Miganice Kidanuk, a nossa secretária de junta, Elisa, a nossa secretária de governo, Amanda Gentil, a vereadora Cíntia Lucena, o vereador Charles Janos, o vereador Teodra Aragão, que está aqui, presidente da Câmara também. Todos os secretários, em nome da nossa secretária, Manos Chimenez, quero agradecer o empenho, porque o governo se faz dessa forma. É todos unidos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. E o Outubro Rosa nada mais é do que uma forma de chamarmos a atenção, intensificar essas atitudes que o município faz constantemente, chamando a atenção para a objetividade, para que nós possamos alcançar as mulheres como um todo, para que nós possamos conscientizar as mulheres da necessidade de fazer os exames, para tentar, caso encontre algum modo, tentar combater esse câncer que mais tem matado as mulheres no mundo como um todo. Falo em termos de câncer. Mas quero aqui fazer um pedido em especial. Todos nós aqui trabalhamos com as armas que temos. O município trabalha com as armas que tem, que o governo propõe e dispõe. Mas aqui, Anluque, ali trabalha com a maior dificuldade. Com o sonho da construção, realização de uma sede, para dar apoio àquelas pessoas que precisam, que são de Caxias e que são externos a Caxias. Isso só se faz quando se tem amor. Faz porque realmente passou por uma situação dessa, sabe do que vem passando na luta e no combate a tudo isso, na esperança, na esperança de estar curada, continuando cada dia lutando por essa batalha. E vai ser vencedora. Mas ela recebe ajuda de muito pouco, de poucas pessoas, que se dedicam e acreditam que possam ajudar a salvar vidas. E nesse outubro rosa, ela também faz uma campanha. Uma campanha na venda de blusas, de camisas. E eu peço encarecidamente a cada um daqui, essas pessoas que estão, que nós possamos ajudar, que nós possamos comprar. Porque a venda de uma camisa dessa, não quer dizer que é um lucro total, ela tem gasto para mandar confeccionar. Mas o lucro vai ser utilizado todo na casa da Luc, no combate, na ajuda, no combate ao alcance da imã. No combate àquelas pessoas que precisam de um apoio. Então, como eu sempre digo, o que a gente planta, nós colhemos, é necessário que a gente possa contribuir e que a gente possa ajudar. E eu tenho certeza que nós vamos te ajudar muito, a prefeitura vai te ajudar, o prefeito Fábio Gentil te ajuda, a pessoa do Fábio Gentil te ajuda. E eu quero chamar a atenção dessa forma. Como eu disse, outubro rosa, a gente chama atenção. Mas todas as atividades que o município vai fazer, a gente intensifica mais no mês de outubro. Mas nós fazemos durante todos os 12 meses do ano. É necessário que a gente procure, através de todas as armas que o município propõe, através da conscientização, através dessa educação dentro do outubro rosa, que nós possamos fazer a nossa parte. Que a gente possa conscientizar mais mulheres a procurar o profissional. Que muitas vezes a gente acha que não tem um exame tão simples, que pode começar em casa e que a gente pode seguir com o profissional qualificado, mas que isso pode combater. Eu quero dizer a cada um de vocês que não existe luta vencedora sem contar com o apoio de todos. É necessário que nós possamos ver a nossa parte. Que a prefeitura possa oferecer. Que a Secretaria das Mulheres possa oferecer. Que a nossa secretária massa possa oferecer o desempenho. O seu papel e a altura. Mas é necessário que todos vocês, que todos nós, possamos entender o momento que nós vivemos e entender a necessidade que tenhamos de propagar tudo isso, convencer o vizinho, convencer uma rua, convencer um bairro, da necessidade de lutarmos juntos. E tenho certeza absoluta que se essa luta, nessa conscientização e na valorização da vida, for comum em todos nós, quem ganha são as mulheres caixinhas, são as mulheres do nosso Brasil. Então que o outubro rosa inicie com essa bela campanha, como nós estamos na cidade como um todo, colocando, através da Secretaria de Óbito, o doutor Zé Miguel, que está ali na frente, colocando e iluminando a cidade, os prédios públicos, com a iluminação em rosa, para chamar a atenção. Para chamar a atenção da importância desse meio. Nessa conscientização e nessa valorização da vida. Então, juntos, iremos vencer. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos conduzir neste caminho. E que juntos nós possamos ter sucesso. Que Deus abençoe vocês. E uma boa noite. Agradecendo a todos que fizeram uso da fala.